Não tem o apoio de fábrica da marca e como acho que quase todos aqui no Brasil a gente opta pela moto, pela qualidade que a moto te oferece, entendeu? Então não estamos fazendo, aliás não estamos tendo desacompanhamento da fábrica em relação a isso, tudo que a gente faz é por conta da equipe desenvolvimento da moto, da equipe e do que a gente está trazendo de fora através do nosso engenheiro mecânico que é o Fábio e do Fabrício que está proporcionando isso que a gente ter acesso a essa galera que está andando lá nos Estados Unidos. Até fazendo um adendo, uma pessoa que está ajudando muito, o Fernando Silva, ele é muito amigo do Fabrício lá e ele ficou em terceiro ou quarto colocado. Ele mora nos Estados Unidos, brasileiro que mora e compete lá. Eles até tem uma equipe lá, a Art Performance, se o pessoal vê aí no Facebook ou nas redes sociais vão ver, é um cara também que deu um start assim bem legal para dar um feedback em relação a moto. Legal. Pabllo, a moto está aqui, ela está preparada para 2017, mas me diz uma coisa, já tivesse alguma experiência com ela na pista, já andou com ela alguma vez ou ela está aqui para ir para a pista semana que vem, que eu sei que você está indo, quer dizer, esse vídeo, quando esse vídeo for ao ar, provavelmente ele já vai ter novamente feito mais um treino, mas conta aí para nós como foi a primeira impressão aí dessa moto na pista. Para te contar uma história rapidinha, a história dessas motos, como você falou, o preço é bem elevado aqui no Brasil, então a gente compramos duas R1, uma já está pronta, que é essa aqui, e a outra está em vias de ser terminada. A gente está terminando de montar e deixar ela prontinha para a gente começar a desenvolver ela na pista. Eu tive um primeiro contato com essa moto em treino que a gente fez antes da última etapa do Superbike Brasil, agora em Interlags. Treinei com ela e o outro piloto, o Fabrício Freitas, correu a última etapa com essa moto aqui. Depois a gente vai ver, mas provavelmente ele irá correr com essa, porque as duas motos são iguais, então a gente vai determinar isso dentro da própria equipe. Mas assim, o primeiro contato que eu tive com ela é uma moto totalmente nova, assim, a gente, como eu falei anteriormente, assim, a gente está um passo acima da tecnologia. É uma moto que tem uma potência absurda, assim, sabe... Responde muito rápido. É, é uma potência absurda, ela não tem nada a ver com a R1 antiga, com aquele estouro que aquela R1 dava, tanto na saída de curva que o pessoal reclamava muito. Ela entrega a potência, assim, muito mais linear, a moto teve um encurtamento entre-eixos, enfim, tem mudanças absurdas. Todos, Edson, assim, ó, do parafuso do motor ao quadro, a moto é toda nova, sabe? É outra coisa. E, assim, a moto me surpreendeu positivamente, assim, eu até estava andando lá com o pessoal lá, estava o Lewis andando, o Faustino, e a moto fez uma... Eu consegui fazer um tempo lá na chuva, assim, bem legal interlados com ela. Legal, Paulo. E uma das coisas até que eu ia mencionar, que eu ia mencionar-se da R1 antiga. A R1, ela é uma moto emblemática, né? Ela mudou alguns conceitos com relação à moto esportiva. Eu lembro lá em 1997, 1998, quando surgiram as primeiras R1s do mercado, que veio com aquele grafismo bem mais arrojado, umas linhas bem mais arrojadas. Mas ela conquistou fãs aí daquela época em diante. E ali por 2010, 2012, por aí, ela começou a ficar um pouco, digamos assim, não que tenha ficado para trás, é que as outras deram um salto, as outras marcas deram um salto muito grande, né? E agora a R1 está recuperando esse mercado. Logicamente, a gente sabe que ela veio com esse preço aí, um pouquinho mais salgado. Mas a gente espera que as coisas se ajustem aí, mudem um pouco e ela possa reduzir o preço. E qual que é a sensação aí de correr com uma moto que é emblemática, que ela é sonho de consumo de muita gente, né? Porque eu sei que quando entra uma R1 dessa na pista, eu sei que eu já estive na pista com essas motos rodando. E, pô, tu olha essa moto na pista e fala, cara, sério mesmo que esse cara está com essa moto na pista? Então, qual que é a sensação, assim, de... É, como você bem falou, Edson, a R1 é uma moto emblemática, né? É a, vamos dizer assim, a precursora aqui no Brasil das super esportivas em relação à tecnologia. Edson, a sensação que eu tive com a moto, assim, foi a melhor possível, sabe? É uma moto que ela tem uma tecnologia bem próxima à M1, guardada as devidas proporções. Claro, com certeza. Mas a moto, essa aqui, a gente está falando de uma moto de competição, né? Então, a moto está toda alterada, está com esse o racing, chifote racing, toda preparada. Ela tem uma leitura absurda. Assim, ó, para tu ter uma noção que eu estou te falando, falando bem em linhas gerais, essa central, ela faz a leitura da torção do quadro. Então, um exemplo que eu posso te dar, assim, por exemplo, o que acontece com as outras motos que a gente corria? O Cavazak, seja as X10, ou seja a CBR1000, ou seja a BMW. Essa moto, ela tem um entendimento na central dela, que a hora que ela entende que o quadro está trabalhando demais, ou seja, que ela está prestes a dar ao que a gente chama de high side, ou que o pneu está tracionando, ela mesma já faz a própria leitura. Então, o que é que ela faz? Ela, em vez de cortar o motor, como as outras cortam no acionamento do controle de tração, não. Ela faz a releitura dela para entregar mais potência para ela fazer o power slide, que a gente fala, com segurança. Então, você faz toda a saída da curva, acelerando o máximo que tu puder, sem correr o risco de a moto te dar um high side, ou, enfim, perder até tempo distracionando o pneu. Então, ela otimiza toda essa potência dela o máximo possível, né? Ah, ela busca te dar, além de uma potência absurda que ela já tem, te dar a maior segurança possível para o teu desemprego melhorar. A maior segurança, e como você mesmo falou, a R1, ela ficou um pouco, teve um hiato ali, entre 2009 e 2000, até, aqui no Brasil, até 2015, eu acho que foi feito aquele modelo antigo. Isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí